Bom, a gente vai conversar falando um pouco sobre a nossa empresa. Da onde que a gente tirou essa introdução? Fazendo o modelo Canvas, o Business Model Canvas, que traduzido é quadro de modelo de negócio. Bom, a nossa empresa, o nosso propósito é proporcionar o cliente, sabe, a sensação com o apóstolo adicional recomendado. A nossa missão é proporcionar qualidade de vida e saúde aos nossos clientes de forma saborosa, a visão é ser referência em doces vítimas na cidade no período de um ano e em cinco anos ser o doce fit mais reconhecido em Minas Gerais. Os nossos valores são cooperação, valorizar e respeitar as pessoas e suas diversidades, empatia para apoiar o nosso público e ser gentil. Como eu disse, a gente utilizou o Canvas Modelos de Negócios. Eu vou dar uma introdução sobre o que é, porque alguém não pode ter visto e não saber o que é o quadro. Ele funciona do seguinte jeito. Aqui, coloridinho, eu deixei destacar os setores. A primeira coisa que você tem que definir nesse modelo de negócio é o segmento do cliente. É o que o cliente quer. Qual é a dor do seu cliente? Assim, o segundo passo é a proposta de valor. O que você vai oferecer para sanar essa dor? O terceiro passo são os canais. Como que você vai se comunicar com o seu cliente? O quarto é o tipo de relação que a empresa vai ter para conquistar o cliente. O quinto passo são as receitas. De onde que a gente vai receber esse dinheiro? De onde que vai surgir o capital de dinheiro? Eu passo o seis. Os recursos principais. Os recursos mais importantes que fazem o nosso negócio para frente. O sete são as nossas atividades principais. As ações que a empresa realiza para funcionar. Os nossos parceiros. O oito também é parceiro de negócios. Qual é a parceira que a gente vai formar para poder alavancar a empresa? E o nove, que são os custos. É muito bom se orientar que não só para iniciar a empresa você pode utilizar o campus, como também se você já tiver uma empresa e você quiser reestruturar, você pode utilizar ele também. E aqui a gente tem um pequeno, uma pequena produção do que é. Então, ele é um modelo inovador e mais dinâmico e prático de se ver o negócio de uma forma como um todo. Ele dá uma visão prática com uma formatação simples. O modelo de negócio é bem amplo. Então, o campus, ele meio que facilita essa definição. A gente, começando com o setor para quem? Os canais de seguimento de relacionamento. A nossa empresa definiu como canal, a retirada, a do delivery e o app. O app pode ser o iFood, o Beagle, o Belitz, etc. O relacionamento. O cliente pode nos achar via site próprio, Instagram, Facebook ou WhatsApp. O segmento. Para quem que a gente quer vender esse produto? Para diabéticos, pessoas que estão fazendo dieta, esportistas e atletas e clínicas de estética. O que? O que a gente vai oferecer para esse pessoal, que é os atletas, os diabéticos, etc. A nossa proposta é o banho da saúde, a boa alimentação, o valor excessivo e a baixa caloria. Então, assim, se você é um diabético e você não pode consumir muito açúcar, esse produto, ele veio para você comer um doce sem culpa. Porque ele usa produtos de muito baixa caloria. Já exatamente para você poder ter esse prazer em sua vida. E é obrigado a viver na madura do Brasil. Como? Nós definimos as parcerias principais, os nossos fornecedores da matéria-prima para fazer o doce. As nossas máquinas de cartão, aplicativos para delivery e influencers. Os influencers entram aí para poder divulgar o nosso serviço via as redes sociais. Os nossos serviços principais são os nossos utensílios domésticos que a gente usa para poder culinário, para poder fazer a cozinha industrial e tudo mais. Computadores e celulares, os profissionais sempre atualizados, fazendo custos para poder proporcionar melhorias do nosso produto. E veículos para interno. A atividade principal são os doces. As embalagens que a gente usa, elas são sustentáveis, utilizando plástico verde. Inovação em sabores, porque a gente não pretende só parar no doce de leite, mas também saborizar, como existe o doce de leite com coco, com ameixa, etc. A gente também pode partir para outros doces. E é para pagar. Quanto? Quanto que custa? O que a gente vai receber e gastar? A nossa receita, ela principalmente no Hospital de Giro, vem dos clientes, através do pagamento em pix, cartão e dinheiro. O preço do nosso produto foi todo direcionado e feito para ser até R$ 10. O preço dos nossos concorrentes vale de R$ 13 a R$ 20. Então, a gente colocou um preço bem competitivo, principalmente para esse início de negócio, para poder, no caso, estrutura de custo. Como custo, a gente vê os insumos, matéria-prima, utensílios para fabricação, para a atenção do local, na área ou na internet, na taxa de marca de cartão. Não, não. Muito obrigada pela atenção. Agora a gente vai ter uma degustação simbólica do nosso produto. Pra dançar a noite de vocês. Pode pegar. Pode se levar pra minha mãe? Obrigado.